Muito bem, estamos de volta com o programa Empresas e Negócios aqui na sua e na nossa TV galega A Imagem da Cidade. Para a nossa honra, a nossa satisfação, hoje os nossos dois convidados falando sobre a hidroinovação para um mundo mais limpo. A engenheira sanitária e ambiental Mayra Mucha e também o diretor de vendas da Oxidro, é isso, saneamento aqui no nosso Vale do Itajaí. E a gente está falando sobre esse assunto que eu acho que é importante, sobre qualidade de vida e são vários fatores que a gente está falando aqui sobre os condomínios, prédios e até residências, enfim, de como adquirir esse produto. Ô Mayra, a gente vê assim que vocês estão abrindo um mercado aqui no Vale do Itajaí e a gente fica feliz por isso e aceitação, como é que está sendo? Eu acho que é isso que a gente tem que saber porque a gente sabe que todo produto, quando você coloca no mercado, a gente acredita e eu sempre digo assim, a gente tem que ter uma energia positiva e dizer, não, o nosso produto ele é bom e é de qualidade e vai dar resultado. Ô Nico, o nosso produto é bom. O nosso produto ele é uma solução e nós somos realmente apaixonados pelo nosso produto. Legal. Porque antes dele chegar nessa performance de linha profissional, ele atua pelo menos há quatro anos em autarquias de saneamento, então em prefeituras, em estados. E os relatórios que a gente recebe, os relatórios de comprovação de tratamento de água, são animadores. Nós temos assim, desde resultados de aumento de eficiência de tratamento, como também economia de uso de produtos, economia de custos. Isso deixa os laboratórios muito animados. Nós estávamos falando sobre condomínios, tanto condomínios comerciais, quanto condomínios residenciais. Quando a gente entra com a nossa solução, com o nosso produto, para você ter uma ideia, Nico, um condomínio, ele gasta em média de 130 a 150 reais por unidade com as despesas de limpeza de caixa d'água, limpeza de caixa d'água, limpeza de caixa d'água, detetização. E essas limpezas, elas são pontuais. Você limpa a caixa d'água de seis em seis meses, você limpa a caixa de gordura de seis em seis meses, e está sempre chamando a detetização quando todo mundo está reclamando. Quando já apareceu a barata, quando o pessoal já está em crise. E no nosso caso, a gente tem uma proposta de monitoramento contínuo e de sanitização contínua. O que seria isso? É uma imunização contínua. Então, a gente coloca o produto, é como se ele fosse um soro. É um sorinho que a gente põe lá e ele vai imunizar toda a parte predial. Quando a gente faz essa proposta, ele reduz a limpeza de caixa d'água, ele reduz a necessidade de limpeza de caixa de gordura e automaticamente ele reduz a demanda de detetização. Porque, pensa comigo, Nico, se eu faço uma limpeza de caixa de gordura, eu estou fazendo uma limpeza no fim da linha. E toda aquela canalização que tem desde o início, ela não está limpa. E essa... Vai criando uma gordura até. Vai criando uma gordura. A melhor imagem que a gente tem é o colesterol. Então, assim, ela está toda com aquela gordurinha, que são as incrustações. Então, quando a gente coloca o nosso produto, a gente chama de fluxo, fluxo de limpeza, ele vai desde a da pia do nosso morador, do nosso proprietário, até a linha de saída. Então, ele está sanitizando, ele está imunizando toda a unidade predial. Isso acontece também com a caixa d'água e tal. Então, a gente tem uma condição sanitária mais eficiente, mais eficaz. E o que isso representa de economia? No que... Nos casos dos nossos clientes, que a gente já atua com essa solução, para você ter uma ideia, sobra dinheiro. Sobra dinheiro para o síndico, para os condomios usarem outras coisas. Então, eles deixam de castar com essas coisas e sobra dinheiro para fazer outras. É, o bacana disso aí, Mayra, é que você está colocando uma situação que realmente vem de encontro, até para as pessoas economizarem e também ter uma água tratada. Vem de encontro a uma dor, que é a dor financeira, e vem também a uma preocupação que a gente percebe que é cada vez mais constante. As pessoas... Para você ter uma ideia, Nico, hoje em dia, 65% das internações hospitalares é por causa de água contaminada. Imagino. Então, assim, a gente está falando de saúde pública. A nossa proposta não é só vender um produto. A gente está vendendo saúde, a gente está vendendo qualidade de vida. Então, é por isso que a gente gosta tanto da nossa solução. Bacana. Mayra, você que está nos acompanhando aí no programa Empresas e Negócios, hoje a gente está abordando um assunto aqui que é de extrema importância, que é a Oxidro, inovação para o mundo mais limpo. E a gente está abordando aqui vários temas, até para você entender sobre a qualidade da água, a qualidade de vida, saúde, como ela falou. Mas você falou num ponto que eu queria voltar um pouco, que hoje órgãos públicos, que eu acho que é uma referência muito forte, as prefeituras, aqui a gente tem o Samai, tem Kazan, tem outras aí, enfim. Tem os hospitais, vamos falar em saúde. E também tem grandes empresas em Blumenau aqui, que certamente vão querer aderir o produto de vocês, porque pelo que a gente está vendo aí, é uma coisa, é uma proposta inovadora que veio para fazer a diferença. Como é que você vê isso, essa aceitação nas empresas, nas prefeituras, órgãos públicos? Nós estamos, para você ter uma ideia, o produto, ele já tem atestados de capacidade técnica e laudos, ele já está homologado na Sabesp, na Kazan, na Igua Saneamento, que é a segunda empresa de saneamento do Brasil, no Grupo Atlantis aqui, no sul do Brasil, a gente já tem alguns municípios que estão em fase de testes do produto. Olha, eu vou citar um caso que aconteceu na semana passada. O município de Rio Claro está com o nosso produto já em operação. e eles estão dosando o produto para tratamento de água e eles têm uma situação muito similar com essa que a gente tem aqui na cidade de Blumenau, que é a captação de um rio como essa do rio Itajaí. E lá eles tiveram um pico de cheia, como a gente vê com frequência aqui. E na época, eles até disseram, olha, Mayra, eu tenho uma preocupação, porque se tiver um pico de cheia, o produto vai acompanhar a performance. E assim, para você ter uma ideia, Nico, eles estavam dosando de 5 a 10 mililitros, eles tiveram que dosar 150 mililitros. E o produto acompanhou a performance. O produto conseguiu atingir a eficiência e eles conseguiram continuar entregando uma água tratada e uma água de qualidade para a população. E sempre que a gente chega nos laboratórios dos municípios, ou das autarquias, como nós temos feitos aqui na região de Santa Catarina, a gente conversa com essa parte dos diretores, mas nosso trabalho é com os laboratórios, é com os monitores. e eles entram em contato com esse pessoal que também está testando. Então, eles trocam figurinha, porque o técnico gosta de conversar com o técnico. E a gente explica para eles, fala, olha, a sua água pode ser diferente da água que eles estão tratando, então você vai testar com a sua água. Mas, cada performance vai sendo ajustada conforme a sua demanda. E eles estão sempre em contato. E a gente tem observado, sim, que tem dado certo. É por isso que a gente acredita que é um produto realmente que está vindo para ajudar, está vindo para auxiliar a comunidade, está vindo para auxiliar a população, e que a gente está aí à disposição. Bacana. Ô, Mayra, o nosso tempo passa muito rápido. Meu, a gente já está quase 30 minutos aqui, mas, assim, para fechar o programa com chave de ouro, eu gostaria que o nosso diretor de vendas da hidrossaneamento do Vale do Itajaí, Alfredo Schmidt, deixasse as suas considerações, seus contatos. Fique à vontade aí, porque eu acho que, afinal de contas, o nosso programa Empresas e Negócios é essa a nossa intenção, aproximar as pessoas também com conhecimento de causa dos produtos e, principalmente, o de vocês, que é hoje a Oxi-Hidro. Perfeitamente, Nico. Estamos à disposição, nós estamos desenvolvendo um trabalho de visitação às empresas, aos condomínios, e, de toda sorte, nós vamos deixar aqui os contatos, que é o telefone 47992636617, aqui em Brumenau, e o nosso escritório fica na rua, aqui em novembro, 1246. Aqui ao lado do Carlos Gomes, quase. Certo, Carlos Gomes. Isso. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Vou também deixar o nosso site, Nico. Claro. Maira, eu gostaria que você também deixasse as suas considerações finais aí. Nosso site, ele está sempre colocando as inovações, porque o Oxi não é a nossa única linha de produtos de saneamento. Então, é o www.oxidro.com.br O-X-H-Y-D-R-O.com.br Tem também o nosso e-mail, que você pode entrar em contato com o nosso e-mail, contato, arroba oxidro.com.br E siga a gente também no nosso Instagram, que é o Oxi-Hidro. Legal. E lá a gente está postando nossas visitas, os nossos contatos, com quem a gente tem conversado, e também os depoimentos dos nossos clientes. Que é muito importante. É, são esses que vão realmente engajar nosso produto aqui na região. Legal. Obrigado de coração, gente, pela participação de vocês, né? Enriqueceram também o nosso programa Empresas e Negócios, que eu acho que é um tema bem diferente do que os demais que sempre vêm aqui, mas eu fico muito honrado, muito feliz de ter vocês hoje aqui. Valeu? Obrigada, Nico, pela oportunidade. Tá bom. Obrigado. Então, tá aí. O programa Empresas e Negócios recebeu nesse programa de hoje a engenheira sanitária e ambiental Mayra Mucha, da Oxi-Hidro, e também o diretor de vendas de Santa Catarina, Alfredo Schmidt. Você que sempre nos acompanha, eu sempre quero agradecer a nossa grande audiência, que eu sempre falo, a nossa estimativa de público é em torno de 180 a 220 mil pessoas, e eu tenho orgulho de representar a nossa TV Galega há 27 anos. Eu, Nico Erkenhoff, vou ficando por aqui, mas até o próximo programa Empresas e Negócios. Como eu sempre falo, juntos somos os mais fortes. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Empresas e Negócios Empresas e Negócios Empresas e Negócios